Fala rapaziada, como vocês estão? Começando mais um vídeo aí de última hora, estou aqui trabalhando mas fui perfeito todos nós fomos pegos de surpresa com essa coletiva da Leila uma coletiva também que foi feita de forma de forma ali bem organizada e escolhida a dedo as pessoas que iam fazer as perguntas não foi aberto para mídias palmeiras como o nosso palestra que está sempre lá outros meios de imprensa também não foram eu vi ali pergunta da Globo não vi mais de alguém ali mas olha, eu nem assisti inteira a coletiva, mas uns 20, 30 minutos que eu assisti rapaziada foi uma das coletivas mais vergonhosas que eu assisti já na história do Palmeiras olha, o que essa mulher falou o tanto de bobagem na minha opinião você pode ter outra opinião e é o dinheiro do seu mas o tanto de bobagem que essa mulher falou hoje pelo amor de Deus rapaziada ela primeiro ela começa falando do rebaixamento do Palmeiras que se não fosse o Palmeiras o Palmeiras tinha caído se fosse por outros times o Palmeiras tinha caído falou sobre também a Crefisa ela insiste aí que a Crefisa que ganhou tudo a Crefisa ajudou mas não foi não só a Crefisa que ganhou mas principalmente o que pegou ali na minha opinião foi falar sobre a torcida do Palmeiras falar que não adianta tocar bumbo na porta lá do estádio que não é assim que ela vai contratar e teve outra aqui que eu separei um trechinho ali onde ela fala sobre sobre a torcida organizada do Palmeiras ela que era tão aliada a Mancha até a Mancha bater de frente com ela por causa do Oliveira e agora ela falou que a torcida organizada é um câncer para o futebol como que ela mudou tão rápido ela falou coisas assim que eu discordo totalmente vamos botar um trechinho aqui do que ela falou porque foi uma das partes mais horrorosas aqui e fora o que ela falou do avião que é dela que ela empresta para quem ela quiser e não sei o que eu acho que era uma coletiva que era para melhorar o ambiente do Palmeiras mas infelizmente ela conseguiu piorar o ambiente do Palmeiras olha aqui esse trechinho aqui que eu peguei aqui do Twitter vamos escutar o que ela falou nesse trecho aqui essas pessoas essas torcidas organizadas nunca construíram nada eles não são absolutamente nada eles são casos de polícia aliás essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro essas pessoas rapaziada como que ela fala isso de uma torcida que está sempre que fez o que fez agora o corredor Alve Verde fez o que fez agora esquecendo todos esses problemas com diretoria apoiando o time sempre ela fala um negócio desse surreal então acho que eu acho que era uma coletiva que era para amenizar a situação melhorar de alguma forma e conseguiu piorar a situação com essas falas dela teve outras inúmeras coisas que eu comecei a gravar aqui fiquei nervoso até esqueci aqui de outras falas dela mas uma dessas falas foi essa nossa irreconhecível essa coletiva dela é brincadeira bom rapaziada deixa seu comentário o que você achou sobre essa coletiva e se você acha que vai melhorar ou vai piorar a situação grande abraço para todo mundo valeu bom rapaziada